Você quer realizar alguma ação de educação ambiental ou algum projeto sobre educação ambiental que seja um mega sucesso? Então fica aqui comigo que eu vou te dar algumas dicas especiais. Nesse vídeo o que você vai ver? De forma bem sucinta o que é educação ambiental, para que ela é necessária e por fim os cinco passos para o seu projeto ou ação de educação ambiental ser um mega sucesso. Bem, educação consiste em formar ou transformar algum indivíduo. Então a educação ambiental de forma sucinta e objetiva, transformar um indivíduo para que ele tenha hábitos, maneiras que estejam alinhadas com o planeta sustentável, como a natureza, com o meio ambiente equilibrado. E por que ela se faz tão necessária na atualidade? Talvez eu nem precisaria te explicar, porque se você está aqui vendo esse vídeo, você já sabe. Infelizmente a nossa natureza, o nosso meio ambiente está sendo altamente degradado, está cheio de problemas, de poluição, de desastres, de destruição, de desmatamento. Então é fundamental que toda essa situação seja revertida. E eu acredito imensamente no poder da educação ambiental para isso. Estou aqui para isso, junto com você, tá? Então vamos aos cinco passos? Ok. O que é a primeira ação, o primeiro passo que tem que ter nesse projeto? Assim que você alinhar o objetivo principal dele, por quê? Você não vai querer abraçar o mundo também com o seu projeto, né? Então o projeto de educação ambiental, ele tem que ter um eixo central. Qual que é o assunto aí do seu projeto? Definiu esse assunto? Conhecimento. Primeiro passo é esse aí. Aí você tem que aprofundar em conhecimento, mostrar para a equipe, para o grupo que você vai trabalhar, todo o conhecimento, todas as informações pertinentes, necessárias, àquele contexto do projeto que você está realizando, da ação que você vai realizar. Ok? Vamos ao segundo passo. Segundo passo, importantíssimo, todos são muito importantes, mas o segundo passo, nós vamos falar sobre sensibilizar. É fundamental que no processo de educação, de educação ambiental, cada pessoa envolvida, ela desperte o seu lado humano. Nós temos que usar a nossa sensibilidade, nós temos que estimular a sensibilidade das pessoas, estimular nas pessoas que estão envolvidas nos nossos projetos, nas nossas ações, o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, de refletir sobre a dor do outro, sobre as mazelas e como nós temos nesse planeta Terra, pessoas sofrendo, pessoas morrendo por conta da degradação ambiental. Então, esse é um segundo passo que não pode faltar. Terceiro passo, conscientização. Agora entrou num assunto que eu acho muito legal. Você já reparou? Eu já reparei. Muitas vezes que a gente está vendo reportagens aí sobre problemas ambientais, aí vai entrevistar alguém e a pessoa fala, mas as pessoas precisam se conscientizar. Oh, como eu ouço essa palavra conscientização. E isso muito me preocupa, porque a conscientização sozinha, isolada, ela não resolve nada. Ela está bem no meio desses cinco passos, bem no meio desse processo que eu estou te falando. A conscientização é a pessoa levar aquela ideia, toda aquela problemática, para a sua razão, para que todo o seu ser esteja atento àquilo ali. Sabe aquela história da consciência pesar? Aí a pessoa pensa, poxa, agora eu já tenho conhecimento, eu já me sensibilizei, porque eu me coloco no lugar do outro, agora vai lá para a caixinha da consciência, né? Isso está errado. Eu preciso resolver. É tipo assim. Mas aí o processo acabou? Não! Agora vem as duas etapas, os outros dois últimos passos, para a gente fechar redondinho aí o processo de educação ambiental. Então, o quarto passo é a ação, mão na massa, é o fazer, é o realizar. Então, a gente tem que fazer. Não dá para ficar só no blá, 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 reclamando, falando de problema ambiental, falando mal dos outros, falando que está errado. Mas e aí? Eu estou fazendo alguma coisa para resolver? Você está fazendo alguma coisa? Tem mão na massa? Então, nesse seu projeto bacana aí de educação ambiental, você tem que propor ações de mão na massa. As pessoas têm que pôr a mão na massa. Fechou? Ainda não. Agora é o último passo, que é o pulo do gato. Essas ações, elas têm que ser contínuas. Então, o quinto passo é o praticar. Você, no seu megaprojeto, no seu superprojeto, precisa encontrar meios de estimular as pessoas envolvidas a sempre realizarem aquelas ações. Meios para que elas consigam fazer de forma contínua. Hoje, amanhã, depois e depois. Aí, a gente conclui e fecha redondinho um projeto maravilhoso de educação ambiental. Agora, eu te convido para fazer inscrição aqui no canal e continuar aqui comigo. Obrigada, um abraço e até a próxima.